Alô meus amigos, grande abraço pra todo mundo, estamos no ar com mais uma edição do canal Esportes na manhã desta quinta-feira, dia 20 de abril de 2017. Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora a respeito do esporte, do futebol de Alagoas e nós vamos trazer também em destaque no programa de hoje informações sobre o tênis. A Federação Malagoana de Tênis estará representada aqui para falar das atividades e dos assuntos envolvendo a categoria. Nós vamos também trazer no programa de hoje tudo o que está envolvendo o campeonato alagoano. Semifinal, os dois jogos, ainda tudo indefinido. Empate nos dois jogos, um a um, mesmo placar, o que mostra o equilíbrio da competição. Esses e outros assuntos agora no canal Esportes que está no ar. Uma vez um abraço pra você, muito obrigado pelo carinho, sempre juntos. Olha, as nossas redes sociais já disponíveis pra você, através da internet você tem como interagir com a produção do programa e acertar a sua pauta. 3377-9097 e o 98107-9872 também são as ferramentas pra que você possa interagir com a produção do programa. E é claro que você vai poder acompanhar a reprise do canal Esportes no decorrer do dia de acordo com a programação da TV Mar Canal 25. Estamos ao vivo, de segunda a sexta-feira, de 11h30 ao meio-dia, trazendo notícias do esporte pra você. E hoje, como prometido, o assunto inicial aqui do programa é tênis. Vamos falar aqui a respeito das providências que estão sendo tomadas pela Federação Alagoana de Tênis, que tem na presidência o Massal França, meu amigo Massal, e que fala inicialmente de um evento que está prestes a iniciar, que é o Campeonato Alagoano, e hoje está nos dando a honra aqui de marcar a presença no estúdio da TV Mar Canal 25. Marçal, seja bem-vindo, muito obrigado pelo carinho. Gostaria que você falasse inicialmente aqui para os telespectadores do Canal Esportes dessas competições que estão sendo programadas aí no tênis, no Beach Tênis, com a participação da Federação Alagoana de Tênis. Um abraço pra você, bom dia. Bom dia, Viderlan, bom dia aos telespectadores. A Federação Alagoana, ao longo do ano, ela faz cinco etapas de simples e duas de dupla. E no final do ano, ela confraterniza-se com o Master, com os oito melhores ranqueados durante essa etapa do ano, de todas as etapas do ano. Nós vamos estar realizando, de 18 a 27, a terceira etapa do Circuito Alagoana de Tênis, que será realizado no Iloa Resort. Certo, terceira etapa desse Circuito Alagoana. Quantos atletas há expectativa de participação desse evento? Olha, Viderlan, nós, nas duas etapas que tivemos, na primeira e na segunda, apresentamos 170 atletas. É uma quantidade bastante significativa. Agora, Marçal, nesse trabalho que a Federação Alagoana está desenvolvendo, a gente observa também que tem eventos internacionais chegando aqui em Alagoas. De 19 a 21 de maio, pelo que a gente tem conhecimento, também vai começar o Open de Beach Tênis, que acontece na Praia de Pajussara com participantes de todo o Brasil. Eu gostaria que você falasse, primeiramente, o que é o Beach Tênis, para quem está em casa entender como funciona. Exatamente. O Beach Tênis é um esporte relativamente novo, que surgiu aqui, surgiu na Itália em 97 e no Brasil em 2008. É um evento que se pratica, geralmente, na praia, com a raquete parecida com a de Frescobol, e a contagem dos pontos é similar ao tênis convencional. E a respeito desse evento, que vai reunir atletas do Brasil inteiro, essa logística também vai dar uma movimentada no mercado turístico aqui em Alagoas. Eu gostaria que você falasse também dessa contribuição, que a Federação Alagoana de Tênis também está proporcionando aqui para o nosso estado. Exatamente, Viderlan. Esse evento é um evento internacional. São cinco etapas desse nível que vão acontecer aqui no Brasil. E Maceió foi contemplada com esse evento. Nós vamos ter atletas de vários países, primeiros do ranking da ITF, que é a Federação Internacional de Tênis, que regulamenta também o Beach Tênis no mundo. E também atletas nível Brasil, ranqueados, que já foram, inclusive, número um do mundo. Agora, Marçal, nesse trabalho que está sendo feito pela Federação Alagoana, eu gostaria que você falasse o seguinte, o cenário do tênis em Alagoas, como é que está? Os alagoanos, eles começaram a se destacar, abraçaram bem o esporte, como é que está essa condição aqui no nosso estado? Veja bem, Viderlan, quando a gente fala em tênis, a gente tem que falar das categorias de bases. Isso não só o tênis, mas qualquer esporte. Hoje, nós estamos carentes. Infelizmente, nós temos poucos atletas participando das etapas de Infanto Juvenil, que abrange a categoria de 12, 14, 16 e 18 anos. Mas a Federação, sabendo disso, ela vem trabalhando nas categorias de base, inclusive, essas etapas do Circuito Alagoano, a gente exige que o organizador faça a etapa do KIDS, pegando aqueles atletas de 8, 9, 10 e 11 anos, para fomentar o esporte. Agora, para quem está querendo iniciar no tênis, fala um pouquinho também dessa acolhida que a Federação Alagoana de Tênis precisa dar para as pessoas que ainda não têm aquela simpatia com o esporte, mas gostam, inclusive, de praticar esportes e gostaria também de viver essa experiência de ser, quem sabe, um tenista. Como a Federação Alagoana está se preparando para receber essas pessoas também que estão querendo iniciar no tênis aqui no nosso estado? É, Viderlan, essa questão da pessoa iniciar, a Federação, ela dá apoio, mas isso é feito, geralmente, nos clubes e academias. Tem os horários lá dos clubes e academias para participar, treinar, e aí, quando chega num certo nível, participar de eventos que a Federação realiza. Massal, fica à vontade para poder também fazer esse chamamento para que as pessoas possam acompanhar esses dois eventos, primeiro o Alagoano e, logo depois, o Open de Beat Tênis, ainda todos esses eventos esse mês, para que dê uma movimentada também, dê uma preenchida, que as pessoas abracem a causa, passem, pelo menos, a acompanhar mais os tenistas alagoanos. Fica à vontade. Bom, o Circuito Alagoano de Tênis, ele já é bem conhecido, tá? Tem participação de vários atletas e o Beat Tênis, como é uma modalidade mais recente, eu gostaria de convidar todos atletas e também os espectadores para assistir um evento de alto nível que vai ter aqui de 19 a 21 de maio, na Pajussara, que é o Meridiano Hotel Open de Tênis, de Beat Tênis, desculpa. Muito bem. Massal, muito obrigado pela sua presença. Conversamos com o Massal França, ele que é presidente da Federação Alagoana de Tênis, aqui na manhã desta quinta-feira, na TV Mar Canal 25. Muito obrigado mesmo pela presença. Volte outras vezes para poder divulgar também outras ações da Federação Alagoana. Portas sempre abertas para vocês, tá certo? Um evento como esse precisa ser, claro, divulgado. Olha, agora vamos falar um pouco de Kung Fu. O Kung Fu Fight Alagoas vai ser realizado, evento, inclusive, neste próximo final de semana. E vai ser realizado aqui mesmo, em Maceió. A quarta edição se destinará a valores dos ingressos para um projeto social, observando, inclusive, a participação de muitos lutadores aqui na capital alagoana. O evento reunirá mais de 150 competidores, neste sábado e no domingo, no ginásio Sesc Poço, e contará com disputas entre várias modalidades do esporte, além de muitos profissionais, lutas que, inclusive, valem o cinturão e premiação em dinheiro. O valor arrecadado com os ingressos será revertido para um projeto social que atende jovens e vulnerabilidade social na capital alagoana. Então, o espaço está sendo colocado também para poder divulgar o Kung Fu aqui no Canal Esportes. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, já temos a participação de Eduardo Vieira. Vamos falar do hexagonal do Campeonato Alagoano. Momento decisivo da competição. É rapidinho. Voltamos já. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. SOS Sertão Alagoano. Doe água e alimentos. Ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca. Seja solitário. Pontos de arrecadação. Uma iniciativa. Instituto Arnond Melo. Após ser assistido por mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, o balé folclórico da Bahia traz a Maceió o espetáculo Herança Sagrada à Corte de Oxalá. 22 de abril, 21 horas, no Teatro Gustavo Leite. Imperdível. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber, se temos ou não, é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso, e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV e AIDS. Apoio Organização Arnond Melo Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. O futebol é uma grande paixão dos alagoanos. Você se emociona. Você torce. Você vibra. Vá ao estádio. Leve sua família. Leve sua alegria. Convide seus amigos. O grito de gol também é um grito pela paz. Governo de Alagoas. Volta aqui no canal Esportes pela sua TV Mar Canal 25. Do meu lado direito, Eduardo Vieira. Já pronto? Tudo bem, Dudu? Hexagonal pegando fogo, não é verdade? Pegando fogo, semifinais equilibradas. E a gente vai falar disso aqui no nosso canal Esportes. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos botar logo de cara. Ontem, o CSA teve uma parada duríssima pela frente, como já era de se prever. Enfrentou a equipe do Asa no estádio Repelé. E vamos dar uma olhada nos lances do jogo. Pode deixar o nosso áudio aberto, viu, Joyce? Pode deixar o nosso áudio aberto, que nós vamos comentando, então, as jogadas. Pode soltar. Vamos lá. Primeiro gol do CSA, Eduardo Vieira. O Celsinho. Olha aí. A conclusão do Tales. Um minuto e meio, exatamente. Você estava naquele fundo de gol ali, né, Eduardo? Estava pertinho. O lance bem oportuno do Tales, brigando com a defesa ali. E precisão também, para acertar um chute de sola, né? Colocou no cantinho lá do goleiro Luiz Cetim. Muita força física do Tales, que vem jogando muito bem. Agora, quem pensava que o Asa ia recuar, ia quebrar as pernas do Asa? Pelo contrário, né? Viu um Asa muito bem determinado. E esse gol, Eduardo? O gol do Juninho? Fala aí. Uma pintura, né? O lance mais bonito do jogo, o principal lance do jogo. O Juninho falou que foi o gol mais bonito da carreira dele. E realmente foi um chute de rara felicidade. O domínio no peito com qualidade. A finalização melhor ainda. O Mota nem se mexeu. Não acreditou que ele ia conseguir fazer algo tão extraordinário. Foi realmente o golaço. Eu arrisco a dizer aqui, viu, Joyce? Que essa condição desse gol aí é um dos mais bonitos, se não o mais bonito do campeonato alagoano. Verdade, verdade. Um dos mais bonitos mesmo. Agora teve um lance ilusitado, Eduardo, nesse jogo do Asa aí. Nós separamos aí o momento de desentendimento entre os atletas de CSA e jogadores do CSA também. Atletas e atletas. Falando do Mota com o Daniel Costa, olha esse lance aí. Vamos colocar esse lance aí do início aí, Joyce. A jogada começou daí. Leandro Kivel tinha colocado a bola para a rede, Eduardo. Você estava naquele fundo de gol ali. O árbitro já tinha marcado a irregularidade e começou a discussão. E de repente, o Kivel vai cair. Observe aí, olha. Esse lance é o que originou. Esse é o início do lance, né? O Kivel tomou um socão nas costas ali. Você citou, inclusive, na transmissão. Exato. E depois ele reclamou, olhou para o Mota, ficou fazendo a catima. Diz, pode bater. E aí, pouco depois, o Mota, o Kivel caiu no chão para ser substituído. E o Daniel Costa colocou a bola para fora no lance de ataque. Do CSA. E aí, o Mota saiu do gol para reclamar com o Daniel Costa. Os dois ficaram discutindo. Depois, o Douglas entrou também. Tomou as dores do Daniel. Pediu para o Mota não fazer aquilo. O Mota terminou tomando o cartão amarelo. É o tal do fair play. Lembrou muito, em 98, a Copa do Mundo. Sim, sim. O Edmundo, né? O Brasil e França. O Edmundo botou o rival de tua bola para fora para o atendimento do Zidane. E não é todo dia, né, Duarte? Que o goleiro, o árbitro é obrigado a punir por causa de desentendimento entre os jogadores. Já viu o Romário e o Andrei brigando, né? É verdade. Tivemos casos assim. Agora, é que é um lance curioso. É verdade, né? Curioso. Curioso. Faltou um pouco de comunicação e tranquilidade, principalmente do Mota, né? Com certeza. E perdeu a cabeça ali naquele lance. Vamos até Arapiraca? Vamos lá. O Jani Barbosa está por lá, né, em Arapiraca, para poder falar um pouquinho também do Asa e nesse pós-jogo, com a palavra do técnico Maurílio Silva. Tudo bem, Jani, com você? Grande abraço mais uma vez. Você aqui conosco no Canal Esportes, na manhã desta quinta-feira. Fala aí, Jani. Nosso Jani Barbosa. Tudo bem com você, Jani? Vamos nessa. Nosso Jani está conosco aqui, né? Agora sim. Isso, Jani. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos falar desse Asa que ontem empatou, né? No placar de 1x1, no primeiro jogo da semifinal e dá justamente ao Asa a importância de decidir em casa, diante do seu torcedor, né? Nesse empate em que o Asa buscou logo a proporção, não gol no primeiro tempo, logo no início da partida. Tomou um susto o Asa, mas soube-se equilibrar dentro de campo. Então o técnico Maurílio já fala pensando no próximo jogo. O Asa vai atuar após esse empate para buscar a final do campeonato alagoano. Vamos ouvir o que disse o técnico Maurílio. Nós fizemos um empate, nós acompanhamos todo mundo, eu pedi para todo mundo, tem que respeitar o torcedor, respeitar todo mundo, temos o segundo jogo, aonde o respeito tem que permanecer. São duas equipes jogando futebol, né? Em busca de um resultado. E isso só acontece no final da última partida. Então nós temos que trabalhar forte, né? Vamos estar em casa. A gente já irá pedindo ao torcedor de companheiros aqui, vá lá e nos incentivar, que nos apoiar do início ao fim, que vão ser 90 minutos de luta. E que se Deus quiser, a gente com muito respeito ao adversário, nós vamos estar em casa. Olha, nós já temos de fato uma mudança, né? No caso do jogador, a nossa acabou levando a presença em Sartão. Mas nós temos jogadores fortes a entrar e sempre eles não foram aqui em busca desse resultado, que era de manter essa igualdade. Muita gente duvidava do que nós pudemos fazer aqui, mas graças a Deus hoje eles mostraram que estão bem, que estão lutando para chegar na busca de chegar no final. Então vamos trabalhar. Muita coisa que eu tenho que mudar é mais distância. Nós tivemos uma jornada muito grande, os atletas se desgastaram muito. Copa do Brasil, os atletas jogam um desgaste maior do que qualquer time do estado. E nós tivemos aí algumas razões que foram prejudiciais para a gente deixar os jogos. Mas eu tenho que vender os gols no final inteiro e vai ser mais uma decisão para conseguir dar a ajuda para chegar aqui. Muito bem, Jane. Daí o técnico Maurílio Silva, né? É, agora que ele perde o André Lima, né? No setor de zaga. Agora ficou claro, Viderlã, para a gente encerrar que ontem o Heron não estava 100% na partida. Perfeito, é verdade. O jogador sentiu o ritmo de jogo, né? Foi um risco que o técnico Maurílio teve que correr. Mas enquanto ele esteve em campo, ele deu justamente o seu potencial, o que mais tinha de melhor para a partida contra o CCA. Agora fica a dúvida se ele vai para o jogo aqui em Arapiraca no próximo domingo, às 16 horas. Com a ausência do André Lima, é bem provável que o Montoya poderá ser o titular no setor de zaga, Viderlã. Ingressos, rapidinho, Jane. Ingressos para o jogo de domingo. Olha, até agora eu recebi de forma oficial o valor dos ingressos. Mas ela tende a ser mantida a famosa promoção de casadinha. A qualquer momento, a diretoria, através da assessoria de comunicação, já pode nos confirmar o valor desses ingressos, até mesmo para a torcida do CCA, a torcida visitante, no jogo aqui de domingo. Muito bem. Um abraço, Jane, para você. Eduardo Vieira, antes da gente concluir aqui. Obrigado, viu, Jane, mais uma vez pela sua participação. Olha, antes da gente concluir essa situação do ASA e passar para o lado do CCA, o técnico Maurílio Silva também fez uma análise ampla desse resultado, o que é que representou isso para a equipe do ASA. Vamos acompanhar. A peça que nós tivemos foi porque nós não podemos errar. Quando você joga um clássico, né, vem aquela velha história antiga lá atrás. Clássico é detalhe. E aquilo ali foi um detalhe. Nós demos o detalhe para os caras. Não podemos errar uma marcação daquela ali. Nós não podemos perder para nós mesmos. O erro nosso é trazer um resultado negativo. Mas eles superaram toda dificuldade. Conversamos no vestiário, né, tivemos boa participação, bons chutes. Um jogo onde nós finalizamos mais, chutamos mais. Boas criações. Tivemos algumas mexidas para tentar surgir algum efeito. Mas eu estou muito contente com o resultado. Todos os atletas se entregaram ao máximo, né. A única coisa que eu fiquei um pouco meio assim, porque a primeira falta que o André fez, ele deu o cartão para o André. O Heleno fez três, quatro, cinco faltas e não deu o cartão para o André. Muito bem. Esse é o posicionamento do Maurílio Silva. E antes da gente, para poder fechar essa situação de CCA e ASA, nesse primeiro jogo da semifinal, Oliveira Canindé também falou com a imprensa depois do jogo técnico de CCA. Vamos acompanhar. A decisão é assim mesmo. O jogo é pouco jogado e muito disputado. E foi muito disputado. Eu agradeço muito pelo início do jogo, porque a nossa torcida nos incentivou. Porque, como eu falo sempre, quando você, embora tenha algumas dificuldades ou algumas limitações, quando você tem um torcedor jogando do teu lado, você se fortalece. E o CCA se superou, mesmo ele que está não tendo vindo, com esse apoio. E nós precisamos desse apoio, aqui ou em onde quer que seja, para fazermos melhor e honrarmos a confiança e o apoio do nosso torcedor. As características que tínhamos eram de intensidade e mobilidade, mas de pensar pouco no jogo, de colocar no chão e de trabalhar a bola. Então, com essa outra característica, você casa melhor. Pega, distribui e faz a bola andar. E nós tivemos espaço para fazer isso acontecer. Só que quando nós tínhamos espaço, tentávamos o passe e a bola voltava. Isso aí comprometia um pouco o sistema, porque nós estávamos saindo. É normal esse tipo de situação. Mas eu espero que, nesse próximo, a gente possa encontrar melhor o caminho e fazermos melhor do que fizemos hoje. Muito bem. O que você achou, Eduardo, do posicionamento dos técnicos? Você trouxe aí o Maurílio Silva e trouxe o Carindé. Quem é que está mais confiante para esse segundo jogo, pelo que você sentiu? Me parece que o Maurílio. Até pelo resultado, ele classificou como positivo o empate, de acordo com as circunstâncias do jogo. O Asa realmente veio mais cauteloso que o CSA, não propôs tanto o jogo e terminou, no final do jogo, fazendo cera, segurando a partida, porque o empate realmente foi bom para eles. Colocou o regulamento no fã? Eles não perderam lá a Era Piraca ainda esse ano. Então, é um lugar onde eles têm uma boa sorte e têm um bom futebol. Já o Carindé falou sobre a proposição de jogo dele, um jogo mais rápido, pouco pensado, em que ele se deu mal quando o Vanger saiu, porque era o jogador mais ousado, que ia mais para cima, que estava talvez em melhor momento no CSA. Machucou no segundo tempo com o Jean, que depois saiu para o Jacob entrar, com o Alex Henrique. O Cassiano, garoto, entrou, teve sua primeira chance esse ano. O time não conseguiu render no ataque. O CSA até tinha mais a posse de bola no meio campo, mas não era efetivo. E esse foi o problema que o Carindé, esse é o problema que o Carindé vai ter que resolver para domingo. E o Muricy jogou justamente contra o CRB no outro jogo da semifinal, no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Muricy. Vamos dar uma olhada nesses lances aí, Eduardo Vieira. Como foi esse jogo? Mais um empate, imagens aí da TV Gazeta. Observe o lance do pênalti logo no início do segundo tempo. Neto Baiano, jogador quando vai para a bola desse jeito, ele está assumindo a responsabilidade. O hábito, de maneira correta, o Wagner Magalhães marcou esse pênalti. O KT foi para a Crobrança, fez 1x0. Não bateu tão bem não, KT, viu? Ela quicou em cima do Juliano e entrou. E esse pênalti, Eduardo Vieira aí? Esse pênalti é bastante duvidoso. Eu confesso que achei que foi pênalti. Você achou, Eduardo, que foi pênalti? Eu achei que foi pênalti porque acho que o Cláudio atinge o jogador. Ele acerta a bola, mas ele atinge primeiro o jogador. Mas muito se falou que não teria sido pênalti. Realmente é um lance duvidoso. É de interpretações. Vai gerar muita confusão, né? E aí o gol do Neto. E esse pênalti aí do Neto também foi pênalti, porque ela bateu na mão, obviamente, mas sem a intenção. Mas como você disse, o jogador assumiu o risco e mudou a trajetória da bola, que poderia ir para o meio da área, um bate e rebate. Não seria gol, claro, não seria. Mas a regra, ela diz o seguinte, que o jogador quando vai com o braço aberto, ele está assumindo o risco. E aquilo ali cabe a interpretação do árbitro. E os árbitros hoje, eles receberam essa recomendação, estão marcando esses pênaltis. Fica a dúvida se teremos arbitragem FIFA no fim de semana também, né? Vamos saber hoje disso. Pois é, mas você observa que teve reclamação de arbitragem nos dois jogos. O Maurílio reclamou aqui em Maceió e agora o policia reclamou. É isso que eu estou dizendo. Muitas vezes, né, os caras acham que por ser arbitragem FIFA vai trazer respeito. Mas se é para reclamar, mostra muito bem que o nível da arbitragem no país precisa dar uma melhorada em todos os quesitos. Não adianta cobrar só dos daqui. Os de fora vêm e erram do mesmo jeito. Vamos trazer então a palavra do técnico Léo Condé, do time do CRB, falando um pouquinho também do que foi esse jogo. Vamos acompanhar. Das duas equipes, um jogo bastante movimentado, né? Eu acho que a nossa equipe fez o jogo da forma que tinha que fazer. Lutou muito, brigou muito. No primeiro tempo ali a gente já começou com algumas situações que a gente teve que fazer alguns improvisos, né? Em razão do Maílson não poder jogar. A gente já vem aí com o Sérgio Mota e com o Clebinho de fora. Aí dentro desses improvisos eu fiz a opção de adiantar o Jocinei para a meia, né? Em razão do campo, campo pesado. Ele é um jogador forte, tem chute, né? Tem domínio. Então a gente fez isso. Ele teve um pouquinho de dificuldade no início, mas depois ele entrou no jogo. E aí a gente conseguiu se impor, né? Mesmo com a dificuldade do campo, que a gente já esperava também, não é novidade. Mas a equipe conseguiu se impor. Faltou um capricho maior no penúltimo passe ali, na última jogada, para a gente conseguir criar boas situações de gols. E eles não ameaçaram tanto o nosso gol. Tiveram uma jogada ou outra isolada ali, com o cruzamento ali na frente do Juliano. Mas aquela chance clara não tiveram. O segundo tempo a gente voltou. Sofreu o gol muito rápido. A equipe sentiu um pouquinho ali durante uns 10, 15 minutos. Mas a partir do momento que a gente conseguiu o empate, a equipe se sobrepôs no final do jogo todinho aí. Faltou caprichar ali na hora de encaixar o contra-ataque, na hora do cruzamento, da finalização. Ficou um pouco ansioso. A gente poderia ter saído com o resultado melhor. E o KT também, autor do gol da equipe do Muricy, vai destilar aqui no Canal Esportes também, Eduardo Vira. Vamos colocar, vamos ver. Vamos lá, KT. Sempre jogar contra o CRB. Favorito, né? Time grande daqui. Tem que respeitar. Mas porém, a gente fez um grande trabalho. A gente criou bastante. Pecamos ali na finalização. Acho que é trabalhar em cima disso aí. O próximo jogo vai ser outro jogão. E quem vença o melhor. Tem que focar bastante. É um jogo de final. Acho que se a gente quer vencer, se a gente quer ir pra final, no campeonato, a gente tem que jogar um pouco mais. Tem que caprichar quando tiver... Eu tive uma oportunidade ali. Infelizmente, eu pequei. A bola passou do meu pé. Agora é focar a trabalhar durante essa semana e melhorar. Eduardo Vieira, Muricy falando em chegar na final. Dá pra acreditar ainda que o CRB vai ser neutralizado aqui no próximo final de semana, Eduardo? Olha, no jogo que o Muricy esteve aqui no Rei Pelé, fez uma boa partida. Bateu de frente com o CRB. Mas aquilo que você uma vez comentou comigo no jogo entre Muricy e Cruzeiro. O time grande não precisa forçar muito pra conseguir uma vitória. E foi o que aconteceu com o CRB naquela oportunidade. Então, tem que ter cuidado. O Muricy já mostrou que é capaz, que tem jogadores perigosos, o próprio Cate é um deles, e pode aprontar pra cima do CRB, sim, aqui. Não seria uma surpresa tão grande assim. Vamos acompanhar. Eduardo Vieira, vamos chamar o Alan Jones, que tá aqui conosco também. Vamos dar uma olhada no troféu do Campeonato Alagoano, né, rapaz? Ontem, a Federação Alagoano de Futebol, hein, Alan? Com o troféu de campeonato. Gostaria que você falasse aqui também, rapidinho, já nesse andar do tempo, dessa condição, como foi a cerimônia ontem, hein, Alan Jones? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Vamos lá, Alan, é com você. Tudo bem? Nosso Alan Jones tá na escuta conosco, Alan? Beleza, Alan? Tranquilo, meu filho? Tô ouvindo, tô ouvindo. Beleza, tranquilo? Fala aí um pouquinho com a gente. Vamos lá. Oi, Alan. Beleza? Oi, Víder, Alan. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, pode continuar. Você tá ao vivo conosco. Vamos nessa. Bom dia, quase já. Boa tarde a todos do canal Esportes, da TV Mar. Ontem, a Federação Alagoana de Futebol apresentou a Taça de Campeão Alagoano num evento lá no estádio Rede Belé, um evento que reuniu patrocinadores, clubes, imprensa e outros esportistas do futebol alagoano. A Taça de Campeão Alagoano, ela vai fazer agora um tour por vários locais. Hoje, ela vai estar lá em Alapiraca, na Carajás. Ainda vai passar pelo estádio Rede Belé novamente, pela assistente... E também vai passar pelo Parque Shopping Maceió. Aí o torcedor vai ter a oportunidade de tirar foto com a Taça de 29 desse mês até o dia 7 de maio, da Taça Nacional do Campeão Alagoano no Parque Shopping Maceió. A Taça vai estar exposta aí para todo mundo ver e para todo mundo ter o prazer de ficar ao lado dela. A Taça aqui vai ser em frente ao Campeão Alagoano 2017 e que leva o nome de Abílio Alves, que é pai do Álvaro, dono, presidente do grupo da Carajás, patrocinador do Campeão Alagoano 2017. Eduardo, grande... Eduardo. Alan, muito obrigado. Vão estar aqui parceiros da gente ficar tudo em casa, né, Alan? Muito obrigado, Alan. Bom final de semana para você e até segunda-feira aqui no Canal Esportes. Quero sua presença também. Nosso Alan, vamos lá. Um abraço, viu? Muito obrigado, Alan Jones, também pela participação. Eduardo, bom feriado para você. Valeu, bom feriado. Obrigado mais uma vez pela parceria aqui comigo. Vamos acompanhar domingo. A gente espera grandes jogos também, né? E domingo é a hora da verdade. Vamos ver quem serão os finalistas aí do Alagoano. E é o que eu espero. Grande abraço para você. Ponto final aqui nesta edição do Canal Esportes. Oi? Fechado, é exatamente. Ponto final aqui nesta edição do Canal Esportes. Muito obrigado pelo carinho. Deixo o meu grande abraço para vocês. Segunda-feira eu te espero a partir de 11h30. Acompanhe a reprise do Canal Esportes durante o final de semana. Um grande abraço. Fique com Deus. E boa sorte para os clubes nesta fase decisiva do Campeonato Alagoano. Porque segunda-feira nós vamos voltar aqui já falando dos finalistas da competição. Um abraço. Acompanhe a reprise do Campeonato Alagoano. Eu não sou o melhor do Campeonato Alagoano. Que você seja?